A CIDADE NO BRASIL Quem é? Quem é? Você mora longe, hein, Naná? Dei um trabalhão pra te encontrar. Dona Mariana? Eu mesma. O que foi, Naná? Parece que tá vindo um fantasma. E tô mesmo? A senhora sumiu no mundo. Largou o Edu, o Lipe e nunca mais deu notícias. Esses últimos anos não foram nada fáceis pra mim, Naná. Mas não vai me convidar pra entrar? Sim, entra, Dona Mariana. Matheus, vai me ajudar a carregar esses engradados lá pra dentro? Ô, Dona Esmeralda, uma moça fina feita você carregando caixa de cerveja? Ah, presta atenção. Fiz isso a minha vida toda. Ué, mas agora eu tô aqui. Aqui, ó, só deixei-se passar a noite, não te contratei não, hein? Ué, então deixa eu lhe ajudar, pelo menos, pra pagar a estada. Mãe, a senhora liga pro Ouro Preto pra eu saber como é que tá a parte. Ó, porque se eu ligar, mãe, o pai dele pode atender e pode dar alguma confusão. Vai, liga pra mim. Vamos combinar a coisa? Eu ligo. Mas antes você vai ao escritório Bodele conversar com a Inê, tá combinado? Eu vou nesse diabo de escritório pra a senhora parar de me atazanar. Mãe, liga pra parte, vai. Você me conheceu naquela época, Naná. Sabe que problemas eu tive de enfrentar? Se eu ficasse perto do Lipe, ele só ia sofrer. Ah, mas três anos sem dar notícias, dona Mariana. Só eu sei o que aquele menino passou por falta da senhora. O menino e o Edu também, coitado. Mas eles tinham você por perto. E você cuidou bem do meu filho esse tempo todo, não cuidou a Naná. Você sempre me dizia que ia ajudar a criar o Lipe do mesmo jeito que tinha ajudado a criar o Edu. O que é que a senhora tá querendo? Bom, finalmente eu consegui superar aqueles problemas. Eu já tô em condições de reconstruir a minha vida. E reencontrar o meu filho. Eles não estão mais aqui em São Paulo, não. Ah, eu sei. Eu estive lá no apartamento onde a gente morava. Eu fiquei sabendo que o Edu se mudou de lá com o Lipe a coisa de alguns meses. Por sorte eu tinha o seu endereço. Agora que eu te encontrei, eu vou poder encontrar os dois. Mas onde eles estão, Naná? Eles mudaram. O Edu só não avisou porque a senhora não deixou nenhum endereço, nada. O Lipe, tadinho. Antes de ir embora, ficou com tanto medo. Medo da senhora voltar, dar com a cara na porta... E nunca mais saber onde eles estavam. E onde é que eles estão agora? No interior de Minas. Numa cidade de nome Nova Aliança. O Edu está dando aula lá numa universidade. Nova Aliança. Mas a senhora vai mesmo atrás deles? Depois de tanto tempo? Eu sou a mãe do Lipe, Naná. Eu espero que o Edu não tenha se esquecido disso. O meu filho... Eu sei que não esqueceu.